Então vamos para o segundo exercício, e esse nosso exercício eu vou precisar de uma caneta ou um lápis, tá certo? Se você não tiver nenhuma caneta ou um lápis, você pode usar o seu dedo aqui na sua boca, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar a caneta, o lápis na sua boca, e a gente vai fazer um outro vocalize, tá certo? Um vocalize de cinco notas. Certo? Nós vamos fazer um vocalize de cinco notas, e esse vocalize a gente vai cantar A, E, I, O, U. E a gente vai articular, agora a gente vai trabalhar o nosso aparelho articulador, tá certo? A gente vai articular com o máximo de exagero que eu consegui com a caneta na boca. Eu vou exagerar, eu vou deixar o máximo aberto possível dentro da minha boca, da minha laringe. Utilizando sempre um exercício, ele puxa o outro, tá certo? Eu não vou fazer um exercício e isolo, agora eu vou fazer o outro exercício. Não, esse segundo exercício, ele puxa o outro. Então, quando eu faço aqui, Percebe como a minha laringe, ela baixa? Percebe? A minha laringe, ela sempre tem que se manter baixa. E aqui eu vou utilizar os articuladores. Só que, daqui a pouco eu explico o porquê que a gente está fazendo esse exercício dessa forma, tá certo? Eu quero que a gente faça esse exercício em grau conjunto, articulando o mais exagerado possível. Ah, está, isso é estranho, mas é para ser estranho mesmo. E depois vocês vão entender o porquê que a gente está fazendo isso aqui. Então, vamos lá. Lápis na boca, caneta na boca, ou então se você pode fazer com o seu dedo. Cuidado para não tensionar essa região aqui. Não é isso que eu quero. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar nesse tom. Vou virar aqui. Boca, lápis. Um, dois, três, e. Boca, lápis. Boca, lápis. Boca, lápis. Tranquilo? É normal você se babar todinho, viu? Não se preocupe não, você vai se babar aqui, vai ficar toda babada, não tem problema nenhum. O importante é você fazer esse exercício com exagero e sem colocar força. Percebe que nesses exercícios em nenhum momento eu coloco força, eu estou apenas colocando articulação. Por que eu estou falando de articulação? Uma boa articulação faz com que as pessoas entendam o que a gente está falando. O articulador, o aparelho articulador dentro do aparelho vocal, ele é o responsável pela produção das palavras. Então quanto mais bem articulado a gente canta, mais as pessoas vão entender o que eu estou cantando e consequentemente vai deixar a música mais bonita, tá certo? Então você não deve ter medo de articular, você tem que articular bastante. Então quando você faz essa técnica e você abre espaço dentro da sua garganta, você está utilizando vários recursos que vão fazer com que a sua voz fique bonita, tá certo?